Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Bom dia pessoal, namastê. Esse é um vídeo especial para convidar você ao nosso curso o Ashwini Ayurveda. Um curso focado em bastante autoconhecimento, para você aprender a se alimentar adequadamente, para você aprender a gerenciar sua rotina de uma forma adequada. Focado em um Ayurveda terapêutico, em um Ayurveda que funciona para você, em um Ayurveda que você entende e se empodera com o conhecimento do Ayurveda, tanto na parte da alimentação, quanto na parte da rotina diária. Um Ayurveda menos medicamentoso, que você acha que Ayurveda é chatávara, Ayurveda é brame, Ayurveda é shuagana. Passar para um Ayurveda que você está focado em qual é a hora que você acorda, qual é a hora que você come, como que você come, porque que isso impacta na sua saúde. Esse curso ele já tem algumas turmas que foram formadas e sempre funciona no formato turma cheia, que isso significa que a partir de um determinado número mínimo de inscritos a gente abre a turma, porque isso faz com que a mensalidade fique mais em conta. É um sistema lotação, parte a vanamastê e isso faz com que você ganhe um curso de alta qualidade com uma mensalidade que é meio que metade do preço que normalmente os cursos de Ayurveda. Então, eu aguardo você na nossa próxima turma, ela fica pronta assim que formar o mínimo e lembre-se sempre, esse é um curso focado em você ter um maior autoconhecimento. Se você eventualmente quiser atuar como terapeuta Ayurveda também, ao final dos módulos, que são seis módulos, ele é formatado de uma maneira que você pode prestar só um módulo e aí depois, quando a tua vida estiver mais tranquila, entrar num outro módulo. Esses módulos são de 28 encontros, o que dá algo em torno de sete, oito meses, dependendo dos feriados. E você consegue ter tempo às vezes para, entre um módulo e outro, absorver a informação de uma maneira mais adequada. Tá bom? É um curso muito inteligente, formatado para um modelo full line, aonde você vai estar presente pela internet. E o áudio fica gravado, se você eventualmente em algum final de semana, ou o dia da semana que for a tua turma não puder estar presente, você pode baixar o áudio e escutar depois. Ainda que o ideal seja você participar presencial na nossa sala pelo aplicativo ou pela página do Zoom, que é um formato muito interessante. Você consegue ter tantos benefícios da aula presencial, de sentir que aquilo dali está acontecendo de verdade, quanto ir para o formato do ensino à distância que você está assistindo de casa. Porém, o conceito de ensino à distância é um conceito de que, no geral, você está fazendo quando você quer, você está fazendo isso de uma forma isolada do contexto. Esse curso, o do Ashwini Ayurveda, ele é full line porque você está presente, você está inteiro ali. Isso faz muita diferença no momento que você está estudando, porque a sessão está sendo feita a partir da sua presença. É isso, pessoal. Grato aí pela paciência com a cantoria tão cedo na manhã, mas faz parte. Agora eu vou para a piscina fazer um pouco de atividade física, que é a hora adequada da gente fazer atividade física. Bom, mais informações para o nosso curso, cursosayurveda.gmail.com Namastê!